Pode até chover, pode até relampejar, pode até brigar, que hoje eu vou pagodear Como é gostoso cair no samba 100% vem salvar Como é gostoso cair no samba, no samba Você também pode ir, olha lá Você também pode ir no samba, no samba Como é a forma da mão da rosa No samba, vem comigo A lua ilumina o terreiro Convidando o partideiro pra cantar na chateia Pagodeando até o sol raiar A sobra, o cavaco, o violão, o replicante, o cantante, o banjo de madeira O samba, hoje eu vou lhe acabar Beber uma sequência bem gelada Dar aquela baterada de uma copa alqueada Na loira, na pretinha, na morena, na gracinha Do detalhe, na bonquinha, na mulata Pode até chover, eu na preta, hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Beber uma sequência bem gelada Dar aquela baterada de uma copa alqueada Cem por cento, vem samba O samba, o samba, você também pode ir, o samba, samba Todo mundo dá a palma, 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 não acerta O samba, o samba, vem a convite, o samba A lua ilumina o peneiro, convidando o parque inteiro pra cantar a noite inteira A noite anda, até o sol raiar Ao som do cavaco, o violão, o replicante, o cantante, o banjo de madeira O samba, hoje eu vou lhe acabar Beber uma sequência bem gelada Dar aquela baterada Eu tô junto com a rapaziada Na mulher, na pretinha, na morena, na gracinha, no pisarinho, na boninha, na mulata Pode até chover, eu na peixar Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Beber uma sequência bem gelada Dar aquela baterada de uma baterada Eu tô junto com a rapaziada Na mulher, na pretinha, na morena, na gracinha Eu tô junto com a rapaziada Pode até chover, eu na peixar Hoje eu vou pagodear Banda pra gente certa, todo mundo junto Vamo avançando Vamo avançando Samba, samba Vamo avançando Samba, samba Samba, samba Samba, samba Samba é o mesmo dia Até demais que chuva, hein Samba Põe na palma da calma da roda Samba, queira tão rico e samba 100%! Vamos abrir a roda com o pagode agora Vai pegar fogo, hein! Vamos nessa, galera! A gravada com o pagode agora vai ter fé E você me escuta, não vai se arrepender O Samba no minutinho que você vai ver E o Samba tem feitiço fazendo o que ser A gravada com o pagode agora vai ter fé E você me escuta, não vai se arrepender O Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E você me escuta, não vai se arrepender E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver E o Samba no minutinho que você vai ver Muito obrigado pela gritaria da mulherada!